o eu vou tirar a parte eu vou tirar a parte o o o o o o o Não é nada que me incomoda. Até mais? Até mais? Ente que é a tia? Mãe! Não dá-me a se passar. Mãe! 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 Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Mãe te aborreu e calido? Tchau, tchau! Não tá aberto? Tchau! Tchau! Espire? Ow! Ei! 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 Eu estou acabando! Ei! E aí eu 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 O que? Befei Chi está falando? Você está esperando Você me hizo sozinho Chi está? Limpi 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 Acai 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 Tchau, 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 tchau. PAPA, 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 PIPA! E aí? É Um tumor Por 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 Té Páокаapple Oiste Té Perequente Comenta Opo Tá Opo 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 A Opo E aí Ele está me sentindo emite a Yuko É isso, é isso Tá vendo? Obrigado.